Eu posso fazer a patrulha, se eu nem posso entrar na água. Tudo bem, chega de estresse. Vamos desencanar só hoje. Tá, e depois? Não tá ajudando. Você nem sabe o que é isso. Pode ser uma gripe de 24 horas. Ah é, tá. A famosa gripe de 24 horas de cauda de sereia. Eu tô falando que é pra você aproveitar. É tipo... Um... Doar um incrível. E você tem que dividir com as pessoas. Por grana. Eu não vou ser um show de aberrações. Zeke, os benefícios financeiros podem ser tremendos. Eu ficaria só com um pequeno percentual. Você não entende? Isso tá acontecendo mesmo comigo. Como sabe que não vamos acabar com tentáculos de pulsa? Não vamos, se pensarmos claramente em pernas humanas. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.